Todas essas skins aqui eu vou sortear pra vocês Opa, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão, tranquilo? Hoje eu tô aqui no Skin Club e nós temos 500 dólares de balance pra abrir caixas aqui nesse site E eu tenho uma notícia boa pra vocês Eu decidi que todas as skins que eu ganhar no vídeo de hoje eu vou sortear pra vocês Eu já tenho várias skins aí no meu inventário e eu não preciso de mais skins no momento Então eu vou sortear pra vocês tudo que a gente ganhar no vídeo de hoje Eu não sei se alguém já fez isso antes, mas nós vamos fazer isso Então torçam pra que eu consiga um profit bacana aqui no site Nós vamos abrir umas caixinhas e vamos também fazer aqui alguns upgrades Porque acredito que aqui nós temos algumas skins bem interessantes E o Skin Club é o site parceiro aqui do canal Então se você tiver afim de abrir algumas caixas Usa o link da descrição pra você ter certeza que tá indo no site correto E também pra você ganhar aí até 15% de bônus no depósito aí com o meu link Bom, já que a SG foi nerfada, eu acho que vale a pena a gente abrir aí Algumas caixas de AK-47 de M4-1S Porque as M4 estão subindo muito de valor, pessoal Ou seja, a gente pode pegar aqui uma de M4-1S que já tá valendo mais, que já valorizou Então vamos começar aí com uma caixinha dessa Lembrando que se for skin boa, já vai pro sorteio pra vocês hoje E vamos ver, quase parou na Masterpiece Parou nessa varicamo Não tá boa pra ir pro sorteio, vamos vender Bom, aqui no site a gente também pode abrir nesse modo rápido Que eu acho que é mais legal, que a gente só descobre rapidamente Qual skin que a gente pega E vamos ver, olha só, rapaz 20 dólares, mano O M4-1S Caraca, eu vou ficar com essa skin aqui, mano No site nós também temos aqui, ó A caixa de faca que eu vou abrir Mas como a SG foi nerfada, vamos abrir antes Umas caixas aí de AK-47 Ó, vamos ver o que a gente pode pegar aqui AK-47 Vulcan Azimov Wild Lotus Apesar de Wild Lotus, acho que vai ser bem difícil Mas eu tava feliz já com uma Headline Ó, será? Não Vamos mais uma vez Espero que agora a gente consiga uma Headline Vai lá Headline, por favor Headline Nossa, não é um Revolution? Não Essa, de novo Inclusive, pessoal No vídeo de ontem Eu tô sorteando pra vocês aí Uma K-Headline Então, eu sou se você Eu ia lá participar Porque o resultado vai ser em aproximadamente 24 horas E agora a gente pegou o que? Uma Elite Build Pô, eu vou abrir aqui algumas No modo Fast Pra ver se a gente já pega logo Uou! Caraca! Não acredito, velho Pegamos a Headline que eu tava falando, mano Coxa Aí, na moral Eu tava com saudade de fazer Esses videozinhos aqui Abrindo caixa E agora eu fico mais feliz ainda Porque eu posso Sortear pra vocês Todas as skins Que eu for pegando Então, por enquanto Nós já temos aí, ó A M4OS Darkwater E também A K-47 Headline E essa daqui é StatTrek, meus amigos StatTrek Ah, e tem mais uma coisinha Que eu queria falar pra vocês Em todos esses videos que eu fizer aqui Abrindo caixas no Skin Club Vai ter sorteio De tudo o que eu ganhar Não vai ser só nesse daqui Isso aqui é uma ideia permanente De todos os videos que eu gravar aqui nesse site Então, cara Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Que você vai estar ganhando Muita skin Se você participar desse sorteio E for o sortudo Bom, pessoal Eu acho que esse nosso kit aí Merecia Uma Luva Quem sabe Temos aqui algumas caixas Interessantes Eu quero ver primeiramente O que pode cair nessa caixa exclusiva Aqui, cara Que tem uma Dragon Lore Várias facas legais Pô, vamos abrir uma dessa daqui Na moral Me interessei, velho Caixa exclusiva Só pra pessoas exclusivas Vamos ver o que a gente consegue 3, 2, 1 E FACA Não Bom, pegamos uma Scout Blood and Water Eu acho que essa daqui Merece Eu entrar aí no kit Acho uma Scout muito bonita Olha só Passou duas facas Alpes imóvel Meu amigo AK-47 Wasteland Rebel Bom, sei lá Eu acho que essa daqui Não é tão bonita Quanto a Headline Ou vem dela Nós temos essa caixa aqui também Que agora eu fiquei curioso, mano Sincrono God Case Ó, tem várias facas Algumas pistolas interessantes E também tem Alpes imóvel Eu queria tentar pegar uma Alpes imóvel, cara Vamos lá God Case Drop alguma coisa boa pra mim Agora, mano Meu Deus M9 Quase foi AK-47 Bloodsport De 46 dólares Caraca, mano Essa caixa aqui é cara, hein, velho Bom, mas como a gente tá meio que montando um kit Eu vou vender essa caixa E eu vou abrir outras caixas Porque depois eu quero vir aqui no upgrade E pegar alguns itens também Basicamente se faltar algum item aqui pro meu kit Eu vou montar aqui no upgrade Bom, chegamos aí no momento que eu quero abrir uma caixa mais cara, pessoal Vamos começar aqui com essas caixas de facas Olha o tanto de facas que pode cair Tem basicamente quase todas as facas aí do CS Por isso que é muito mais interessante abrir caixas no Skin Club do que as caixas da Valve Então, cara, usa o link da descrição aí quando você for abrir caixa no Skin Club Que é o site mais top que existe Olha a facinha que a gente acabou de pegar, mano Que neta, função web É uma faca linda Eu acho que eu vou ficar com ela E talvez mais pra frente a gente pode até fazer um upgrade com ela se a gente tiver afim Mas é uma faca absurdamente linda Bom, tem uma caixa da Desert Eagle Eu queria ver se eu não consigo pegar uma Desert Eagle Blaze Eu vou abrir algumas vezes aqui no modo fast Vai que não cai uma Desert Eagle Blaze pra gente Ó, a Eagle foi bufada Se caísse uma Blaze, mano Ia ser um kit absurdo Mas eu acho que deve ser uma chance bem baixa Eu devia ter que abrir, sei lá, umas mil caixas dessa aqui pra cair uma E essa daqui foi a mais cara que eu peguei Então eu acho que a gente vai ficar com essa daqui Cinco dólares Pessoal, é claro que um kitzinho que se preste de Skin no CSGO Tem que ter uma luva Então vamos ver o que a gente consegue aqui Ó, dá pra cair até Cobalt, Skulls, Vici Tem várias luvas insanas aqui, mano É claro que não vai ser uma Minimal Air Factor New Porém, vamos ver se a gente consegue uma luva bonita Pra combinar aí com esse kit Acho que a faca Quinson combina com, sei lá, uma Quinson Wave Qualquer luva vermelha com detalhes vermelhos Até mesmo uma Handwraps vermelha Combinaria Caraca, mano Essa luva aqui custa 184 dólares Eu nem acho ela tão bonita Mas ela custa 184 dólares Partindo agora pro upgrade aqui A gente pode ver o que tá acontecendo basicamente no nosso inventário Então a gente pegou uma Desert Eagle muito top Uma M4-1S Uma AK Headline Uma Scout E uma Flipknife Eu não achei essa luva tão legal Eu vou tentar dar um upgrade nessa luva aqui Mas se a gente colocar a Flipknife Vamos ver o que a gente consegue pegar com ela Caraca, dava pra gente pegar uma Butterfly Ou então Nossa, eu tive uma ideia melhor ainda Olha essa luva que a gente tem aqui Cara, eu vou colocar a minha luva E vou tentar pegar essa luva vermelha aqui pra vocês Olha o nível do upgrade Cliquei Meu Deus do céu 25% de chance Vamos ver o que acontece Vamos ver se para Caramba Ipiluva Ai, que droga Bora abrir umas caixinhas de Alp Tô abrindo várias caixinhas de Alp Aqui Ó, essa Alp aqui custa 14 dólares A gente pode usar ela também Pro upgrade Bom, beleza Vamos vir aqui no upgrade E agora vamos tentar fazer um lucro bom Vou pegar essa Teres aqui E vou tentar pegar uma Alp Príncipe Não, tô brincando Nossa, 0.33% de chance Vamos tentar uma Alp Azimov 10% de chance Caramba, arriscado Bora Será que para? Nossa, passou perto, velho Bom, agora a gente vai ter 32% de chance Vai, vamos lá Agora acredito que saia essa Alp Azimov Será? Foi, hein, mano Foi 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 Boa, galera Pegou uma Alp Azimov Aí sim, velho Esses foram os itens que a gente pegou E eu achei um kit muito insano Uma faca vermelha Combinando aí com a K-Headline Que também combina aí com essa Scout A gente não podia deixar de adicionar aí uma M4S E uma Desert Eagle Que foram aí bufadas no último update E também aquela Alp Top, né mano? Tô colocando o meu Trade URL aqui no site Pra eu poder pedir todas essas skins aqui pro meu inventário Totalizou aqui, galera Era 238 dólares Mas eu quero guardar um pouquinho de saldo Pra eu fazer meu próximo vídeo E com esse saldo aqui Eu vou tentar pegar aí mais ou menos 250, 300 dólares Vamos tentar fazer um lucro massa no próximo vídeo E eu vou fazer o sorteio de todas as skins pra vocês Vou mandar aqui todas essas skins pro meu inventário E vamos que vamos Dar uma analisada nelas em game Lembrando que o Skin Club É um site que oferece o withdrawal instantâneo de skins Você clica aqui E em alguns instantes você já recebe essa skin Olha só que legal, aparecendo ali no cantinho da tela Já recebi 3 propostas de troca Em menos de 5 segundos Se algum item não tiver disponível O site vai tentar comprar Mas a maioria dos itens Até mesmo essa Alp Asimov Chega praticamente na hora Porque o site já tem aí Um estoque muito top Olha lá, chegou a faquinha Eu vou pedir a Scout de novo Pra ver se a gente já consegue ela Ó, já chegaram todas essas propostas aí que eu pedi Então bora aceitar todas Quando a oferta fica disponível É só você clicar aqui e aceitar Olha lá, chegou a nossa Alp Asimov Eu vou tentar mais uma vez Tirar aqui a SSG Blood in the Water Porque o site provavelmente já recebeu aí o comando De que ele precisa dessa skin E tá comprando pra mim Já chegou a Scout Blood in the Water Inclusive ela é Minimalware E eu acho essa skin linda Que legal que já chegou aí pro nosso inventário Então já temos todas as skins do nosso kit O Skin Club realmente é o melhor site de caixas que existe Vocês viram como que a gente tirou as skins do site muito rápido E pra depositar É só você clicar nesse botão verde Você pode depositar com as suas skins de CSGO Também com cartão de crédito e G2A São vários métodos diferentes Aproveitem Porque com o link da descrição Vocês ganham até 15% de bônus no seu depósito E assim que você depositar Você já pode sair abrindo as caixas E também fazendo upgrades E já imaginou Você tira aqui do site Uma K47 Wild Lots Cara, é sério Tem skins sensacionais aqui nesse site E você consegue elas Instantaneamente aí pro seu inventário Então não perca a chance Aproveita Skin Club O link tá na descrição E agora vamos analisar as skins que a gente pegou aqui Pro nosso inventário E todas essas skins aqui Eu vou sortear pra vocês Pra participar do sorteio É muito simples Você só precisa estar me seguindo no Instagram Tá? É a única rede social Que você tem que me seguir E você tem que deixar um like aí embaixo nesse vídeo E comentar com o seu arroba do Instagram Quantas vezes você quiser O resultado do sorteio vai sair em 48 horas E eu vou fixar um comentário aleatório Também vou checar se o Instagram dele está me seguindo Então boa sorte a todos E daqui 48 horas Voltem aqui pra saber se você foi o vencedor Então pra ganhar essas 6 skins aqui Tudo que você precisa fazer É me seguir no Instagram Literalmente só isso É claro Esteja inscrito aí no canal Pra você receber todos os vídeos Clica aí no sininho de notificações Ativa esse sininho E deixa muito like aí nesse vídeo Pra eu fazer mais sorteios aqui no canal pra vocês Cara, olha só essa Alpes de Móveis Que incrível, mano Essa Alpes de Móveis pode ser sua Você tem noção disso? Junto com todas essas outras skins aqui Então galera Não percam tempo Mandem também esse sorteio pros seus amigos Pra eles participarem E assim A gente juntar toda a comunidade aqui De CSGO nesse vídeo Quem sabe nos próximos vídeos Eu não faço sorteios aí De mais skins pra vocês Hoje Tá dando mais ou menos aí Mil reais em skins Da próxima vez A gente pode sortear Dois mil Cinco mil E eu pretendo aí também Nos próximos sorteios Aumentar o número de vencedores Não apenas um Mas vários Então eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Falou! E a gente se vê no próximo vídeo no canal